Salve, salve galera, bom dia, bom dia, eu sou o Marcel, instrutor de paraquedismo, tamo em Boituva, hoje é domingo, dia dos pais, dia lindo aqui, nós estamos na queda livre, e agora é a hora de fazer o segundo salto duplo do Anderson, e aí Anderson, tudo bem? Tudo bom. Conta aí pra gente, cara, segundo salto. Segundo salto. Curtiu essa parada, vamos repetir, dia dos pais, quem que veio aí? O paizão, tudo bem? Tudo. É legal, vamos comemorar nas alturas desse dia, hein? Amei. O risco que o senhor corre agora é a hora, vamos lá. O que é que eu sou? O que é que eu sou? O que é que é que eu sou? E aí E aí E aí E aí É muito bom Parabéns Falei Feliz Feliz Agora vem o Anderson Falei 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 É isso aí galera Forte emoção Estou aqui na queda livre Rock and roll Do início ao final E aí Curtiu? Valeu garoto Parabéns pelo salto Não tem nem como explicar O que tu sente lá em cima Lá na hora Que tu está saltando É maravilhoso E eu pularia de novo Não tem nem como é que eu fui De parar aqui não Quando lhe falaram Eu fiquei com pé à grade Piscina Com foto E é muito Muita adrenalina pra mim E aí E aí E aí E aí E aí E aí